Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou estar contando pra vocês quais são os pontos positivos sobre o Nokia T10. Então já faz um certo tempo que eu vou utilizando ele no meu dia-a-dia. Resolvi fazer esse vídeo aqui contando pra vocês os pontos positivos e também irei postar aqui no canal os pontos negativos, porque nada é perfeito, né? Então vem comigo que logo após a vinheta vocês saberão todos os detalhes sobre esse vídeo. Bem, então antes de nós começarmos esse vídeo é importante te dizer que o link de compra do Nokia T10 estará na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Eu fiz alguns vídeos com ele, tá? Então caso você queira saber um pouco mais sobre anados, bateria, câmera, comparativo entre ele e o Lenovo Tab M9 então é só você procurar aqui no canal, tá? Que vocês irão encontrar. Mas o vídeo de hoje será focado especificamente nos pontos positivos sobre esse dispositivo. Também já considere a sua inscrição, deixa aquele gostei e também ativa as notificações pra ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo, tá? Então vamos falar sobre os seus pontos positivos e eu quero destacar pra vocês aqui o seu excelente custo-benefício. Isso aqui de fato é inegável, galera. Por quê? Esse tablet custa cerca de R$698, vai depender muito do dia que você for comprar. Possa ser que você consiga comprar por um preço abaixo do que isso ou um pouco mais caro do que isso, tá? Então vai depender muito do dia. Então vou procurar os menores preços e deixar aqui na descrição pra vocês realmente comprar esse produto com o menor preço que eu encontrar. Mas assim, o custo-benefício desse tablet é muito acessível. Tendo em vista a proposta, a grande diversidade de dispositivos que possuem basicamente configurações semelhantes, só que um pouco mais caro do que ele, o Nokia T10, ele se encontra numa faixa de preço realmente bem interessante. Continuando, nós vamos ter aqui a conectividade 4G. Como já falei pra vocês, o primeiro ponto positivo sobre ele é exatamente o excelente custo-benefício. E também a conectividade está associada a esse custo-benefício. Por quê? Dificilmente vocês irão encontrar um tablet tal como esse, com essas configurações, que daqui a pouco eu destaco um pouco mais pra vocês, que de fato possua conectividade 4G. Pra quem não sabe o que é isso, é exatamente a possibilidade de você estar utilizando um chip de operadora pra fazer, receber ligações, usar WhatsApp, Telegram, enfim, tá? Então realmente essa conectividade, ela te abre um leque de possibilidades, fazendo com que você tenha uma certa produtividade utilizando esse dispositivo no seu dia a dia. Bem, já o terceiro ponto positivo sobre ele é exatamente o seu desempenho. Apesar de que nós temos aqui um processador de entrada, que é exatamente o Unusoc T606, 3 GB de memória RAM. Então, consequentemente, você vai ter um desempenho ok pra você que visa comprar esse tablet pra estudar, trabalhar, utilizar em tarefas relativamente básicas, tá? Então pra essa finalidade, ele vai super bem. Apesar de que eu instalei aqui alguns joguinhos, como vocês podem ver, o Brawl Star, Call of Duty, tá? Netflix, entre outros aplicativos de produtividade, redes sociais. Então esse tablet realmente, ele vai muito bem nessas tarefas, tá? E mesmo você jogando com esse tablet, esses jogos relativamente pesados, leves, com a configuração básica, você vai conseguir ter um desempenho ok. Nada de tão espetacular, mas você vai ter sim uma boa qualidade de desempenho utilizando esse tablet. Em teste de Antuntoon, é importante mostrar pra vocês, pra que você possa ter um certo parâmetro. Olha só, 219 mil pontos no teste de Antuntoon, beleza? Então, pessoal, é isso. O desempenho dele é ok. Continuando, nós vamos ter aqui exatamente a bateria desse tablet. Ele possui uma bateria de 5.250 biliamperes, o que vai totalizar uma autonomia aproximada aí de 2, 3 dias, se você for utilizar de forma moderada. Tendo em vista que ele não possui, de fato, uma tela tão gastona, o seu processador, ele tem uma ótima otimização, e o software em si, por ele ser mais enxuto, mais otimizado, você vai ter, de fato, aí uma qualidade muito boa, e uma duração de bateria excepcional pra estar utilizando o Nokia T10 no seu dia a dia. Bem, e pra nós encerramos esse vídeo, nós temos aqui exatamente conectividade e recursos. O Nokia T10, ele já traz aqui conectividade Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5.0, e em termos de recursos, nós temos o Quick Share, transmissão de tela, desbloqueio facial, temos também tela dividida, a conexão aqui tipo C, áudio estéreo, conexão para fone de ouvido, então realmente é um tablet bem interessante, e ainda temos aqui a Rádio FM, pra quem curte ouvir aí aquela sua rádio favorita, tá bom? Então tá isso, aqui são os pontos positivos sobre ele, recomendo que vocês também assistam esse vídeo aqui, onde eu falo pra vocês os pontos negativos, e que não vale a pena você estar adquirindo esse tablet, tá? Caso você tenha mais alguma dúvida relacionada a esse produto, peço a você que deixa abaixo nos comentários, que eu vou te ajudar assim que possível, deixa aquele like, se inscreveu nesse canal, e compartilha esse vídeo com seus amigos. Então é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço, e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.